...dinâmica, fundida, sem poder educada, de como lidar com o papel, de como lidar com o documento. Compreendo. Entendeu? Entendi. Então, eu falei pra tu vir aqui que eu queria te mostrar o que a gente tem aqui. Olha aqui. Aqui, tá vendo? Aqui. O ideal aqui, você entendeu, é você vir aqui, entendeu? Hein? Sim. Vir aqui, num momento que eu esteja viajando, entendeu? Jogado ou não? Hein? É, eu já até falei lá em casa que eu vou começar a ir pro laboratório pra eu poder me isolar. Exatamente, você começa no laboratório. Então, por exemplo, tá vendo? Então, só pra tu entender. Que aí eu me isolo, aí eu não... Aí... Não me contagio lá com a minha casa. O que eu tô falando é o seguinte. Como é que uma pessoa, entendeu? Pra mexer num acervo desse aqui, em primeiro lugar, ela primeiro tem que conhecer detalhadamente antes de tentar mexer, certo? Entendeu? Entendo. Então, por exemplo, quando eu entrava nesses SBTs da vida aí, etc., a primeira coisa é falar, entendeu? Ó, essa semana eu vou me dedicar àquele montinho de papel ali pra ver o que que tem ali. Só que tira e bota exatamente onde estava, no mesmo lugar. Entendeu? Porque ali existe uma ordem, né? É. Uma razão por tentar... Não é que tem ordem, mas indiretamente vai se criando uma determinada ordem. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui, estão livros. Mas aqui tem alguns papéis, tá vendo? Que eu vou guardando, hein? Entendeu? Em função... De quê? O que que liga uma coisa com a outra ou não? Ou não, ou é referência, ou é ano... Eu tô falando, eu tô dizendo o seguinte, aqui, por exemplo, entendeu? Eu acabei botando... Ah, esse papel aí, deixa eu botar aqui pra mim não me esquecer, porque ele é importante. Ah, tá. Esse troço aqui eu quero falar com o fulano, entendeu? Então, aqui ficaram alguns desses papéis. Só que o lance é o seguinte, entendeu? Eu achava que aquela questão do João Baldo... Quer dizer, como é que apareceu a questão do João Baldo? Ah, o documento dele, do João Baldo Ribeiro, né? Aquele escritor. É. Eu tô dizendo o seguinte, você lê a crônica do João Baldo. Foi. E como você tinha lido o negócio de Valdimiro Pote... Foi. Eu imediatamente falei, caramba, entendeu? Tem um artigo do João Baldo falando do Valdimiro Pote. E na minha cabeça, eu tinha deixado ele mais ou menos aqui. Entendi. Você entendeu ou não? Uhum. Entendi. Aí eu falei, eu vou lá, vou pegar aqui e vou mexer com a Luísa. Só que eu não achei. Então eu comecei. Primeiro, segundo, terceiro, quarto... Aí tirei, entendeu? Só fui achar aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos aqui. Então eu tive que tirar esse troço todo. Na verdade, ele tava aqui na frente também. Só que ele tava no verso de um... Entendeu? Eu tinha tirado o xerox de um lado, a Noêmia Pote, e atrás o negócio do Baldo. Então eu não... Passou batido. Entendi. Só que acontece o seguinte, entendeu? Aquilo que era pra demorar um minuto... Demorou mais. Só que, como eu tive que procurar papel por papel... Você entendeu? Cada vez que você puxava um... Ah, esse papel é tal coisa. Entendeu? Então, nessa altura, entendeu? Pô, esse aqui também é importante mostrar. Esse aqui também é importante mostrar. Entendi. Então, quando eu cheguei lá no final, pô... Eu já tinha pré-selecionado, entendeu? Uns 20, 30 papéis que eu tirei daqui. Entendi. Você entendeu ou não? Entendi. Aí, eu deixei separado, falei, pra mostrar pra Maranhão. Só que se eu, imediatamente, não voltar... Depois, cara, tu pode comprar um capacete, que aí tu grava bem, hein? Você bota isso aqui que nem num capacete, hein? Ah, é? Não, tu nem um bombeiro lá, pô. É, tem razão. Você entendeu? Porque aí faz uma boa gravação, porque onde você estiver andando... Olha só. Eu até vou ver isso, porque acho que... Entendeu? Uma maneira de você fixar a câmara, assim. É uma ideia boa. Aí, você entendeu? Entendi. Aí você conseguiu localizar e aí percebeu o outro, né? Aí pegou a listagem. E são esses aqui, ó. Entendeu? Então, por exemplo... Tá vendo? Vamos ver aqui o que que você se vê. Assim, os papéis que apareceram ali, tá vendo? Então, é o seguinte. O do João Baldo é esse aqui, tá vendo? A República dos Ladrões. Tá vendo? Tá vendo? Ainda peguei, não sei o que... Depois veio, justamente, esqueci do livro de Valdemiro Pó, de O Brasil e Sua Riqueza, que me deixava indignado, quando em alguma relação de títulos a gente tirava segundo ou terceiro lugar. Mas, como eu disse, era raridade. Em tudo quanto era lista, a gente estava lá em primeirão. O livro fez grande sucesso, era indicado na escola, e eu mesmo ganhei várias edições de presentes, uma das quais com fotos e gravuras coloridas, que nos mostravam tudo o que a Providência havia derramado sobre nossas felicíssimas cabeças. Lembro especialmente, não sei porquê, talvez porque boas fotografias coloridas e impressas eram difíceis de encontrar, e as do livro eram excelentes, em papel cocheio e tudo, as nossas galinhas. Podiam ser até de raças originalmente estrangeiras, até porque não havia galinhas aqui, quando os portugueses chegaram. Mas aqui se deram tão bem, que não voltavam para suas terras nem deportadas. Aqui era o paraíso, inclusive, das galinhas. Mas como estava no verso, entendeu? Quando eu olhei, eu não vi. Entendi. Aí, eu tirei essa xerox aqui já, para você levar. Certo? Agora, um ponto interessante, é o seguinte. Isso aqui foi aquele negócio, prezado doutor Pottio, hein? Carta sigilosa de psicanalista a doente mental, hein? Que o Carvalho me escreveu, está vendo? Só que depois, isso aqui, que dia que foi? 5 de outubro de 2004. Ele me mandou essa carta aqui, ó. Dia 7 de fevereiro de 2007. Prezado Pottio, não escrevo cartas a ninguém. Não gosto de praticar a arte de missivas. Entretanto, sua correspondência é datada de 31 do 7. Ah, outro detalhe é o seguinte. Você não... Essa carta aqui foi de 2004. Essa daqui já é de 2007. Mas, para você entender, ter conhecimento é você estabelecer relações. Entendeu? Uma coisa, eu peguei esse processo. Se eu começo assim, esse processo está ligado com o Rick. O Rick trabalhou com o Fernando, que é primo dos fulano, que é casado com o Beltrano. Você, entendeu? Restabelece, entendeu? A raia, entendeu? É como se fosse uma teia de aranha. Você restabelece a teia. O que você já tinha lembrado do Carvalho Pinto, eu não tinha te falado, não? Não, não. Agora, você lembra que a gente pediu a prisão do Ratinho? Lembro. Quem pediu foi o Carvalho, porra. Porque, como o Ratinho estava em São Paulo, como o Ratinho estava em São Paulo, a gente pediu para o juiz que ele fosse chamado para depor. Certo? Aí, mandaram uma carta precatória para o fórum. O SBT, entendeu? É perto de Osasco. Fórum de Osasco. São Paulo, Osasco. Certo? Aí, como chegou lá na hora e estava com dificuldade de cumprir o mandato, hein? Eu liguei para o Carvalho Pinto, que mora perto, falei, ô Carvalho, dá para tu ir lá, você entendeu? Agilizar. Ele é que tentou de pedir a prisão do Ratinho, cara. Ele arrombou, entendeu? A maior confusão. Então, ele está dizendo aqui. Não escrevo carta a ninguém. Não gosto de praticar a arte das missivas. Entretanto, sua correspondência é datada de 31 de 1 de 7. Tocou-me profundamente. Senti que, com respeito à sua pessoa, muito considerado meu ex-aluno, ex-cliente de advocacia por duas vezes, caso da ECA e do Ratinho, mas sobretudo como afetuoso amigo, apesar dos conflitos episódicos, eu havia perdido minha alma. Sua última correspondência exumou meus melhores sentimentos face à terrível sensação de luto prematuro por sua pessoa, que ninguém merece, sobretudo você mesmo, se havendo como suicida culposo. É incrível, mas preciso esse ar de despedida para eu saber que você é de fato e por convicção um monge beneditino, que disfarçado de estrategista organizacional, usa dos instrumentos de didática para tentar melhorar seu país e o mundo. Só agora consegui entender os valores subjacentes que ampararam sua plataforma de luto. Por isso mesmo, jamais havia entendido, do seu ponto de vista em relação à minha pessoa, você nada mais estava fazendo senão um gigantesco e inútil esforço missionário, tentou trazer-me de volta ao seio da Igreja Católica, inscrevendo-me com esta finalidade para fazer os exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, aí no Seminário dos Jesuítas, sabendo-me professar um marxismo materialista e dialético. Nós, da verdadeira esquerda revolucionária, estudamos todas as formas de organizações opressivas, sobretudo as mais eficientes irmãs, como são o Vaticano e todas as ordens religiosas.